Música Dona Maria do Carmo, o que a senhora viveu com o sobrinho da senhora dentro desse propósito da mudança de 2019? Olha, foi muito triste pra gente porque ele foi pego numa situação aí e ele foi preso, foi levado pro presídio sem a gente esperar aí Deus fez uma obra tão grande na vida dele porque aí nós começamos tudo a ficar em oração, em jejum aí ele recebeu uma sentença no dia que era pra ele vir aqui pra Satuba ele foi julgado, teve uma situação lá no presídio que acusaram ele e ele não pôde mais vir pra cá então, aí ele foi condenado mais de dois anos na prisão e os advogados, né, falando que ele não tinha condição de sair que nem na saídinha ele não ia ter mais condição de vir pra cá mas nós continuamos em oração, jejum aí depois, de repente, a minha sobrinha recebeu uma notícia que ele já estava livre aqui na casa dela para honra, glória e louvor do Senhor Jesus porque o advogado, ela disse que nem o advogado não acreditou que ele ia estar livre desse jeito porque era impossível, né porque eu mandava cartinha pra ele falando que a gente estava em jejum, em oração pra ele, pra que ele ficasse livre e ele falou que não acreditava porque a sentença dele era mais de dois anos e não era possível ele estar aqui então ele falou que ele nem acreditou que eu conversei com ele depois que ele chegou aqui até os advogados admiraram essa bênção na vida dele eu tive um câncer no intestino aí eu fiz a cirurgia e graças a Deus não teve nenhuma sequela mas aí, devido à gravidade do problema eu fui... eu tive que pôr uma bolsinha de colostomia aí eu comecei a correr atrás pra tirar porque eu não aceitava aquilo na minha vida, né e eu sempre fui evangelista e eu queria evangelizar e naquela situação não tinha como eu evangelizar então eu pedia, corria atrás de um médico e de outro e todos recusavam a minha cirurgia mas eu perseverando em oração Jesus colocou o médico abençoado e agora nesse ano de 2019 no comecinho do ano eu fiz a minha cirurgia para honra, glória e louvor dele depois da minha recuperação agora já estou evangelizando fazendo os trabalhos sociais no asilo tudo, em nome de Jesus porque eu volto a ela se o senhor me curar desse câncer eu vou evangelizar em nome de Jesus eu estou firme e forte aí no evangelismo e a senhora também vim orando e buscando pela vitória profissional de um cunhado da senhora do genro da senhora que vim buscando por essa vitória profissional dele conta pra nós o que Deus já fez na vida dele então, porque eles tem o serviço deles e da minha filha também que eles não tem assim nenhum benefício, né não tem cesta básica plano de saúde, nada eles tem que tirar do bolso pra pagar então eles vivem no limite aí eu fiz um voto que não aceitava isso na vida deles porque eles também são cristãos e servem o senhor então, aí do nada o meu genro foi chamado pra fazer uma entrevista do serviço numa multinacional então, agora a vaga já é dele só está esperando o moço ir pra transferência pra ele pegar a vaga Dona Maria vitória na saúde vitória na família vitória financeira o que a senhora diz pra essa pessoa que agora nos ouve e nos assiste que ainda não veio para o Ministério Mudança de Vida não veio conosco praticar essa fé eu digo pra essas pessoas cada pessoa que a gente entrega o jornalzinho que eles venham e venham servir Jesus porque é tudo de bom tudo que a gente não espera receber com Jesus a gente consegue tudo abençoada, minha querida em nome de Jesus tchau 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 tchau